Música Concedido a Biascorpos, a mulher que tentou levar maconha para marido preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a ordem de prisão preventiva de uma mulher pela medida cautelar de proibição de frequentar unidades prisionais com o objetivo de preservar a ordem pública e adotar medidas de igual eficácia e menor dano à liberdade. A mulher teria ido visitar o marido no presídio de Hortolândia, em São Paulo, mas ao tentar entrar na penitenciária, foi flagrada com 118 cigarros de maconha escondidos entre alimentos. A Justiça Paulista decretou a prisão preventiva da mulher sob a justificativa de suspeita de tráfico em larga escala. Quando o caso chegou ao STJ, o relator do processo, o ministro Rogério Schietti Cruz, apontou que a prisão seria excessiva porque, além de não ter antecedentes criminais, o encarceramento a impediria de trabalhar e prover o sustento dos filhos. O magistrado afirmou ainda que a adoção de medidas cautelares, quando há alternativas com igual eficácia e menor dano, já é prática habitual da corte em virtude da realidade dos estabelecimentos prisionais do país e que atende os requisitos de precaução no caso. Por não haver sinais de prática habitual de tráfico de drogas, mas apreensão isolada de entorpecentes, foi aplicada a proibição de visita aos presídios e concedido o habeas corpus. Mas, segundo o relator, caso haja violação da medida, poderá ser restabelecida a prisão preventiva.